Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Pediu, me suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava Cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que os três Me perguntou por quê Mas eu não respondi Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava Cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Do amor Terceiro Do amor Obrigado.